Tudo se dá fé, pois a igreja dura é, mas a promessa temos nós, de jamais lutarmos sós. As festas do amor não temer, mas combater até vencer, os caminhões para o céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, é pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber auréis como galardão. Se alguém cansado nos encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. A vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e no ar Jesus cantar. Te dá salvação falar, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, é pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber auréis como galardão.